Transcrição e Legendas Pedro R. Não tem um tempinho, não tem um sete, eu sei lá compara Hoje no hotel, esse está comigo aqui em ATIEL 10, 15 mains de alemão, 19, em Jiyaka 15, muito mais e mais e mais um Eu estou com uma vim, que você tem mais, que você já começou Porque olha que eu estou comenteiro Nós estamos em uma vez com a computer Eu estou fazendo ao crime, eu estou fazendo o filtro Eu estou aqui com o cara, eu estou com o caminho Nós estamos com a indústria, eu também estou com a neiga Nós estamos os bímingos, nós estamos muito entendendo Para nós é isso difícil entender, nós comportamos assim Az.t.t.f.i. Eu sou um de Kampfs, Fina, por favor, maição, então eu faço a conta, porque a minha boca não é tão fácil, eu sou de Faz-Fax, o que é uma Faz-Fax, o que é uma Faz-Fax, eu sou o novo com o goldene Handschel, vem de Strasse e faça a sua mão, a gente tem uma vida de uns, a gente tem de um falso, a gente não tem um problema, e nós vamos só, nós somos só um branco, nós somos apenas o Brasil, nós somos só um branco, Mais a gente não vai ligar, e você vai no seguirá, aí vai no seguirá Eu bebo estabil, eu tenho um meu zílio, eu tenho um meu time Hoje o modelo, não se chama a T.L. Eu bebo estabil, eu tenho um meu zílio, eu tenho um meu time Hoje o modelo, não se chama a T.L. Eles esperam na física, de novo na Himal, tu sabes o que eu estou Eu estou esperando a chamar, trai a arma do Iremann Aqui dizemem que é legal, elegan, mas também fazem sempre que Elefante Change sich a top model, baik con fris, me top é BAM 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 DIZEL RÊSCHO FÊN SORGEM NOMINDA, SILA, NILA, NILA, SILA SPÊN ME STABIL, ISH ABO ME SIL, ISH ABO ME TEAM HEUITEM MOTEL, MONSITEM MICHI MATI EL SPÊN ME STABIL, ISH ABO ME SIL, ISH ABO ME TEAM HEUITEM MOTEL, MONSITEM MICHI MATI EL 15, 13, 14, 14, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14 PLZ Uppa 35 5 6 9 10 11